Muita gente não sabe, mas a merenda escolar é um incentivo a mais para muitos alunos de escolas públicas. Muitas vezes é a única refeição do dia. Este ano, o orçamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar é de mais de 3 bilhões de reais. Mais de 45 milhões de estudantes da educação básica e da educação de jovens e adultos devem ser beneficiados. A repórter Priscila Machado foi conferir o cardápio de uma escola do centro de Brasília. O cardápio desta sexta-feira é cereal com leite. Você gosta dessa merenda aqui da escola? Gosto. É bom. É gostoso. Cada dia da semana é servida uma comida diferente. Toda a alimentação deve ter as vitaminas e os nutrientes necessários. Por isso, uma nutricionista supervisiona o cardápio. Para muitas crianças, a refeição na escola é a única do dia. Nós atendemos alunos de várias invasões próximas. São crianças que vivem em situação de extrema pobreza. Eles residem em barracas de lona. E uma das principais refeições que eles podem contar é com a refeição da escola. Macarrão, arroz, leite em pó. Aqui ficam guardados todos os alimentos não perecíveis para a merenda escolar. Todos os 680 alunos da escola recebem pelo menos uma refeição por dia. A merenda escolar é obrigatória para estudantes da educação básica e da educação de jovens e adultos. Em 2011, o orçamento para o programa é de 3 bilhões de reais. Cerca de 45 milhões de alunos recebem a merenda. Só entra no cardápio os produtos que passam por testes de aceitação nas escolas. Nós temos que ter grandes parceiros nessa execução dessa política. E aí, assim, a gente tem que contar com a comunidade escolar, principalmente. Cabe a eles esse controle social do programa em si. Eles cabem a execução nesse dia a dia, nesse detalhamento de quantidade, de armazenamento, de aceitação do aluno, principalmente. Então, a criança bem alimentada, bem nutrida, ela se concentra mais, a atenção dela melhora, o seu cognitivo, ela aprende com mais facilidade, ela se comporta melhor na escola, o seu desenvolvimento é muito melhor.